O Coral Infantil cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer uma homenagem para todas as mamães que estão aqui presentes. Mãe, uma mulher agraciada, por Deus presenteada, com uma missão a cumprir, cuidar da herança do Senhor e suas necessidades suprir. Sonha com o rostinho, com o cabelo, nariz e olhinho, quando em seu ventre o filho está. Mas logo chega o dia da imensa alegria em podê-lo contemplar. Em seus braços a mãe segura com aquele toque de doçura e passa do bebê a cuidar. Mesmo sem experiência, mas com muita paciência, noites em claro chega a passar. O filho cresce a cada dia, andar, falar, que alegria. Cada fase é uma conquista, não deixando de educar, ensinando a perseverar. Vamos, filho, não desista. Que Jesus é o caminho, ensina com carinho, levando à escola dominical. E a criança, desde cedo, vai aprendendo sem segredo a se desviar do mal. Seja o filho jovem ou adolescente, a mãe sempre está presente e nunca deixa de orar, pedindo a Deus que tenha cuidado com o seu filho amado e lhe faça prosperar. Nem sempre o filho ajuda, quando cresce às vezes muda. Mas mãe que é mãe, não desiste de amar, pois amor de mãe é inexplicável. Esteja enfermo ou saudável, dele sempre quer cuidar. Então, neste lindo dia, através dessa poesia, quero minha mãe homenagear, dizendo que mesmo sendo assim, agradeço por cuidar de mim. Mãe, para sempre vou te amar. Glória! 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 E é o teu amor E a cura logo vinha Mãezinha, não sei como expressar A minha gratidão Se hoje sou o que sou Devo a você O temor do Senhor Me ensinou a viver Seus conselhos jamais Vou esquecer Mãezinha, quando eu crescer Quero ser Igual a você Quando a noite sem paro Você passou Mãezinha, não sei como expressar A minha gratidão Mãezinha, não sei como expressar A minha gratidão Se hoje sou o que sou Mãezinha, não sei como expressar Você, que hoje sou o que sou Se hoje sou o que sou Mãezinha, não sei como expressar A minha gratidão Quanto eu crescer Quero ser Igual a você Igual a você Me diz Amém Amém Amém